Tudo pra dar errado, mas nós fez dar certo Fui abençoado, corri pelo certo Vim da onde a maioria perdeu a esperança Mas fui diferente, vou mostrar quem busca alcançar Enquanto eles falam, nós trabalhou no queto Enquanto ainda tão falando, nós tá no progresso Eu trabalhei demais pra obter o que eu quero E a cada dia vejo eu chegando bem perto e ficou fácil Me notar com essa tag em cima do asfalto Mas quando era escasso eu lembro que era raro Eu fiz de tudo e hoje tá tudo mudado Mudando ainda a consequência dos meus atos Que de fato não é fácil e nunca vai ser Cheio de vontade sempre fazendo por merecer E só de ver hoje nós poder escolher Valeu a pena esperar pra ver Valeu a pena esperar pra ver Valeu a pena esperar pra ver Hoje tenho opção de escolher Vou de Mercedes ou de XT Vou de 12 mola ou de Jordan Vou de Lacoste pra combinar com a minha corda Vou de Lacoste pra combinar com a minha corda Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o Calil, Brook DJ, meu toque do beat Tudo pra dar errado Mas nós fez dar certo Fui abençoado Corri pelo certo Vim da onde a maioria perdeu a esperança Mas fui diferente Vou mostrar quem busca alcançar Enquanto eles falam Nós trabalhou no quieto Enquanto ainda tão falando Nós tá no progresso Eu trabalhei demais pra obter o que eu quero E a cada dia vejo eu chegando bem perto E ficou fácil Me notar com essa traga em cima do asfalto Mas quando era escasso Eu lembro que era raro Eu fiz de tudo e hoje tá tudo mudado Mudando ainda a consequência dos meus atos Que de fato não é fácil e nunca vai ser Cheio de vontade sempre fazendo por merecer E só de ver hoje nós poder escolher Valeu a pena esperar pra ver Valeu a pena esperar pra ver Valeu a pena esperar pra ver Hoje tem opção de escolher Vou de Mercedes ou de XT Vou de 12 mola ou de Jordan Vou de Lacoste pra combinar com a minha corda Hoje tem opção de escolher Vou de Mercedes ou de XT Vou de 12 mola ou de Jordan Vou de Lacoste pra combinar com a minha corda É o Cali, eu, Brook DJ, eu tô aqui do beat Brooks DJ, pega! Valiu a pena esperar pra ver Valiu a pena esperar pra ver Valiu a pena esperar pra ver Valiu a pena esperar pra ver